Chegou a hora de sair do aluguel de verdade. O Plano e Curuçá é o seu mais novo lar na Zona Leste, com qualidade, estrutura e tudo aquilo que você sempre sonhou. Um AP todinho seu, novinho, ao vivo e a cores. Olha só, escreve o que eu tô falando. Com o Plano e Curuçá, o seu sonho vai se tornar realidade.